Fala aí seus erros, como vocês estão? Tudo na paz? Trazendo hoje pra vocês Project Fred... Project... Project Fredbear, isso! O jogo de FNAF em Free Room, quer dizer que a gente pode andar por onde a gente quiser no meio da pizzaria. Se você já gostou dessa ideia, muito obrigado pelo seu like, muito obrigado também pela inscrição do canal se for novo por aqui. E vamos que vamos! Não sei nada sobre o jogo, apenas baixei, né, como sempre. Vamos ver qual que é a boa. Isso sim, o jogo começar. Opa! Press F for the flashlight. Alô! Olha, que bonito! Meu senhor, pode abrir? Não... Caramba! Aí, na moral! Bonitão! Deixa eu só arrumar aqui, aí. As cadeiras aqui, parece muito... Nossa, tô gostando bastante. Mal começou o game e já... Já tô feliz. Só a sensibilidade do mouse que tá incomodando... Caraca, velho! Eu não posso me ver, eu não posso pular, não gostei do jogo. Agacha no control. Nossa, adorei esse jogo. Esse aqui são os springs, né? O spring bone, o spring fred e o spring fredbear. É isso? Me corrijam se eu tiver errado. Pô, achei bem bacana, velho. Eu posso correr? Olha, eu posso correr. Olha que bonitão, mano. Pô, tô gostando do game. Tô achando ele bem bonito. Por favor, não saia daqui enquanto eu estiver no palco. Agradeço. Agora que eu já desci do palco, vocês podem vir, seus otários. Eu acho que os primeiros minutos de jogo, a gente consegue analisar muito bem como é que funciona, tipo, o mapa e tudo mais. Como que tá ambientado e... Peraí, peraí que as coisas aconteceram muito rápido aqui. E eu, aparentemente, tenho o tamanho de uma criança. Ok. Aqui é bem baixinho, aqui já é altinho. E pra cá... Ah, pra cá tem outros animatronics. Tem, é claro, o Bonnie, o fredão e a ticosa. Ok, ok, ok. Eu não tinha vindo pra essa parte ainda, eu tava explorando o outro lado. Vamos correr rápido, então, pra ver que eu posso, né, olhar por aqui. Eu não posso abrir nada disso. Pelo que eu entendi, o Bonnie, ele escuta muito bem. Então, eu não posso fazer muitos barulhos aí. Que que é isso aqui, mano? Fala aí, é uma minitica que tem aqui. Não entendi muito bem qual é. Mano, ele já tá aqui, véi. Olha o Boninho. Eu não sei se ele viu a minha luz, ou se ele ouviu os meus passos, ou eu desligando a lanterna. Deixa eu só ver aqui, vai ter o fredão? Não. Faz um estralinho, mano. Eu não sei, cara, eu não sei. Eu só sei que eu fui pego desprevenido. E eu tô querendo, né, passar aqui de boas. Por favor, Bonnie, me deixe passar. Puta que pariu, eu sou gordinho demais pra passar debaixo da mesa, né? Sou gordinho demais. Posso passar no meio? Posso passar no meio, já me agrada. É... Alô! Oh, eu caí no mapa aqui! É... Olha, olha, em minha defesa... Como é que eu vou voltar lá pra cima? Tá bom, tá bom, tá bom. Calma, calma que a gente tá indo bem. A gente já conseguiu explorar quase tudo. Vamos vir pra cá. Aqui o meu mapa caiu, eu devia estar agachado e subir na hora errada. Continua correndo. Continua correndo. Vamos ver qual que é a boa aqui do local. Ok, temos aqui a sala do vigilante, senhoras e senhores. Câmera 1. Câmera 2. Olha, tem um endo ali, cês viram, né? Câmera 8, câmera 9. Tem o Foxy, meu Deus do céu. O que que vai acontecer? Tô gostando até então. Como é que eu saio daqui? Ok, saí. Vamos continuar dando uma volta por aí. O que a gente tá fazendo por enquanto é explorar o local. Opa, pra cá tem coisa. Tá, porra, o Springão. Spring Track louco aqui do lado. Aqui todas as máscarazinhas. Cara, muito legal, velho. A ambientação do jogo tá incrível. Sério. O que que tem aqui? Olha o Foxy. Aí, o Foxy tá bonitão. Fala tu, mano. Ô, já nota 10. Jota mil pro game já. Mentira, eu caí do mapa. Nota 5. Ih, não tem como... Ah, tá. Eu sou menino, claro. Não, eu sou transgênero. Tudo explorado já no mapa. A gente vai ficar lá dentro da sala do vigilante e tentar ganhar a noite. Se é que existe alguma noite, algum tempo. O porquê que a gente tá aqui, não se sabe ainda. Não tem história o jogo. Ele tá em criação, eu acho. Tem um tempinho aí pra gente fechar a porta, mas tudo bem. Ok. Até então, estamos bem. Estamos bem. Deixa eu ficar aqui pra eu conseguir observar, né, o que tá acontecendo. É bom. É bom. Cara, mas e se ele vier de lá, né? Não vai vir, não. Eu vou ver ele daqui, ó. Eu vou... Eu não sei, eu não... Que barulho é esse? Tá, eu só fechei a porta e... Ele vai ficar dando a volta pra me pegar do outro lado? Ah, seu otário, e aí? E aí, qual que vai ser a boa agora que ele me viu? Sai daqui, brother. Vamos já fazer, mano. O jogo tá me agradando bastante. Sem queda de FPS. Jogo bem otimizado. Tem aqui umas estrelinhas. O que é aquilo? É uma cadeira. É uma cadeira. Eu sou pequena. Eu sou bem pequenininha. Pessoa do game. Vamos dar uma olhada aqui pro outro lado. Lá tava safe. Pra cá, aparentemente, também tá legal. Não tem nada. Não temos nada. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos tirar a olhada daqui. Tem alguém andando. Eu ouvi alguém andando naquela câmera. Tá ok, tá ok. Tamo safe, tamo safe. Deixa eu voltar pra cá. Câmera 2, câmera 3, câmera 4, câmera 5. Ih, a Tica quase saiu também. Ela tava nos fliperamas. Por favor, aqui não. Tá, a Tica saiu também. Ela tá pra cá. Meu Deus do céu. O que que eu faço? Pergunta idiota, né, mano? Você tá só em choque. É só você ficar aqui no cantinho que ninguém te pega. Deixa eu voltar pra cá. Vamos continuar observando. Câmera 7, câmera 8, câmera 9. Ó o bonão. Ele fala com a gente. Quer dizer, ele fala sozinho, né? Porque ele não sabe que eu tava olhando ele. Tá, a Tica tá pra lá. Deixa eu ver se eu consigo dar um look nela. A Tica sumiu. Olha ela ali. Calmou, calmou, calmou. Ela imitou um elefante. Ah, que que... Cara, que animal, velho. Não a Tica, o jogo. O jogo. Ih, eu posso ligar uma musiquinha aqui. Ah, vou ligar a musiquinha, mano. Deixa a musiquinha aí tocando. O que que é isso? Ah, eu posso interagir com as coisas. Ok, mas o que que isso aqui vai fazer? Tipo... Será que eu tenho que colocar esse negócio em algum lugar? Ok, eu não tava esperando isso. Ele vai voltar. Voltou, mas já era. Ha! Ok, ok. Interessante, eu diria. Não tem nada mostrando minha energia também. Nem energia, nem horário. Nem nada. Eu não sei. Que que... Ah, é o meu piru de óculos, cara. Olha aqui. É o seguinte. Cansei de me esconder, hein, mano. Vou começar a correr que nem louco. Deixa eu ver. Vamos traçar aqui caminhos de fuga. Eu posso correr por aqui? Posso correr por aqui. Posso correr pra cá? Posso. Devo? Talvez não. Aqui parece ser péssimo pra eu correr, mas tudo bem. Vou tentar ficar fora da minha sala lá de vigilância. Pra ver se adianta. Mas assim, é muito bizarro, cara. Eu acho que os bichos são mais rápidos que eu, inclusive. Eu vou tentar. Vou tentar o chute. Vou tentar o tiro. Pra cá tem como correr? Absolutamente não. Bom, aqui é um beco sem saída. Aqui é uma cozinha. Já pensou se eu encontrasse o goldão aqui, mano? Queria o goldão aqui pra eu ver como é que tava. Tá, e aí? Eu vou fazer... Não vou não. Não vou não. Eu ia fazer um teste ali, mas como ali não tem nada... Eu vou ficar aqui olhando pro bonão. O bonão vai sair primeiro. Eu vou tentar dar o jibre meio que não é no creepnets que a gente tava fazendo. Igualzinho. Vou ver se isso aqui vai dar bom. Qualquer coisa também, ó. Eu posso subir aqui e ver se ele buga. Porque o único caminho aqui pra subir nesse bagulho é lá na escadinha. Tenho algumas estratégias aqui já, hein? Ok, ok, ok. Ele saiu. Ele saiu. Vamos agora pro teste. Ok, a gente pode zoar eles. A gente pode zoar eles. Mas não se eu for zoado antes. Tá, beleza. Ele saiu de novo. Sobrevivência. A puta merda, cara. Vem cá, pra eu fazer a dança do animatronic aqui com você. Ó. Ó a dança do animatronic. Olha a dança do Bonnie. Valeu, hein, Bonnie. Valeu, falou! Será que ele é mais rápido que eu? Só vou sair correndo. Não ligo. Não ligo. Não ligo. Nossa senhora, ele é muito lento. Puta vida, mano. Eu arruinei tudo. Eu arruinei tudo. Calma, 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 calma. I'm good. I'm good, I'm good. I'm good. Meu Deus do céu. Eu tive um infarto quase. O bicho apareceu na minha frente. Não era. Não era pra aparecer. Ah, eu vou fazer o teste. Eu vou fazer o teste aqui agora. Vamos ver se ele sobe. Sobe aqui, otário. Ah! Ah, foi muito pouco. Ah, que agonia do inferno, cara. Sai de trás de mim. Ah! Ah, eu tive um espasmo na perna. Eu tive um espasmo na perna. Ele vem. Ele vem muito atrás de tu. Ferrou. Meu peito! Não vai me pegar. Não vai. Nossa! Meu Deus do céu. Tá um vindo atrás do outro. Eu já não sei mais o que tá acontecendo. Eu tô só correndo. Vou dar o pé aqui, velho. Vou dar o pé. Eu tô agoniado, cara. Mas tem só um vindo por aqui? E o outro? Não me fala que você tá aqui, não. Não, não me fala que você tá aqui, não. Ele tá aqui, né? Vem. Run for your life! Tica! Tica! Caraca, eu sou muito bom! Dá licença que eu tô passando. Atenção, meus senhores! Nossa senhora! Nossa senhora! Eu vou fazer o seguinte. Eu vou me trancar aqui dentro e ade... É só isso. Mano do céu, velho! Será que acaba a energia? Eu não sei. Eu não sei de nada. Eu vou até usar aqui a câmera. E eu vou falar uma coisa. Nem era pra eu estar jogando esse jogo hoje. Era pra eu estar gravando ele um pouquinho mais pra frente, mas... Tudo bem, Tica? Tica? Você não vai acordar o Springtrap, né? Ele tá aí dormindo faz um bom tempo. Desde o Final 3. Tica. Tica. Desculpa, Tica. Pode ficar o tempo que você quiser, minha querida. O tempo é seu ou a pizzaria é tua. Nossa, eu sou muito bom. Aqui é time. Time, bitch! Eu acho que é basicamente isso o game por enquanto. Ele tá em alfa, demo, sei lá, mano. Eu acho que tá em demo. Mas mesmo assim, é um jogo que já me deu, né? Bastante desconforto, eu diria. Comenta aqui embaixo se você sabe algo desse jogo. Algo que eu não fiz. Porque eu... Sei lá. Se der conteúdo pra um vídeo diferente, dá sim pra eu fazer mais um vídeo sobre. Eu gostei muito da mecânica, da ambientação do jogo, principalmente. Sei, é outro jogo que eu tô aguardando muito pra que lance. Eu só quero ver um negócio antes da gente finalizar, que é o susto da Tica. A gente se assustou toda hora pelo Bonnie, mas não pela Tica, minha senhora. É... Tica. Chega aí, Tica. Beleza, gostaram do susto da Tica? Então esse foi Project Fredbear. É um jogaço. É um jogaço que se tiver pronto, se um dia ficar pronto, vai ser louco. Eu não tenho adjetivo pra esse jogo. O pouco tempo que eu fiquei aqui, que eu tentei provocar os bichos, já me deu um... Nossa. O passe dele... Dele correndo atrás de você, parece que tá cada vez mais próximo. Só que, na verdade, ele tá cada vez mais longe. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado aí pelo seu like, pela sua presença até aqui. Nos vemos na próxima. Até lá. Um abraço do Bamberto. E fui. Um abraço do Bamberto.